Juvenal ou Repórter Não aguenta mais Tem comerciante aqui que já está pensando em fechar, em acabar o negócio Difícil aqui é encontrar quem não foi vítima Muitos assaltos com frequência aqui, né? Muitos assaltos com frequência E nós temos a mercê dos bandidos, né? Aqui nós não sabemos mais o que fazer O bandido é que está dominando aqui Nós precisamos do apoio do chefe de estado, né? Que possa mandar policiamento para cá E montar aqui, nessa localidade aqui, um BPO, né? Nós estamos precisando, estamos carentes Aqui é impossível ver policiais, né? É impossível É umas voltazinhas de vez em quando, raramente Então eles aproveitam por conta disso aí, né? Porque não tem policiamento Sempre tem assaltos De ontem para hoje, então, o número aumentou, né? De ontem para hoje teve um número mais ou menos de 5, 6 assaltos na região Comerciantes, celulares, pessoas que andam na rua Tem gente que já fechou, já foi embora, outros pensam em fechar? Com certeza, muitas pessoas já fecharam as portas Eu conversava agora há pouco com o dono de um supermercado em outra região Mas já aqui próximo à PI Ele me dizia, não quis gravar entrevista Tá nervoso, a mulher também tá grávida, tá nervosa Mas entraram no comércio dele Pisaram no pescoço dele Fizeram ele deitar no chão por muito tempo Arregaçaram tudo, né? Revistaram, reviraram tudo na casa Levaram mais de 3 mil reais Celulares, cartões de créditos Enfim, esse aqui falou em todo Em nome de todos os comerciantes Mas aqui a situação é complicada Todo mundo está apavorado Moradores, comerciantes Quem vai pegar um ônibus aqui pra ir pra Teresina Ou pra outra cidade aqui próxima É vítima Então, eles estão agindo Aqui no povoado Santa Tereza É uma região populosa E que a polícia precisa passar por aqui Porque os bandidos estão tomando de conta Essa é a sensação Dos moradores e comerciantes Dessa grande comunidade Juvenal ou Repórter